NET VIRTUA foi eleita pela terceira vez a melhor banda larga do Brasil. Tem desde internet rápida pra quem tá começando até 12 mega. Tem velocidade e preço pra todo mundo. Gente, internet é net. E que caia um raio na minha cabeça se isso não for verdade. Pode cair. Vai. Cai. Para, para. Internet é net. Internet é net. Internet é net. Net VIRTUA a partir de R$ 59,90. O Mundo dos Netos.